Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Buda Buda é um pinheiro muito bacana, enorme, muito forte do maestro Mauro Stenberger no qual eu fiz essa historinha quando ele estava lá ele contou pra mim essa história sobre ele e eu venho passar pra vocês de volta quem não me conhece ainda, meu nome é professor Fabiano Costa eu sou professor da escola Confraria Floripa Bonsai já dou aula já faz alguns anos e trabalho com curso online pra iniciantes que é o comofazerbonsai.com vai estar na descrição do vídeo o link certinho, tá bom? então quem não se inscreveu ainda no canal gente, vamos embora se inscrever agora assinando o sininho e não esqueça de dar aquele like pra ficar de bem com o professor tá bom? Um abraço! Hoje eu vou contar a história de um só o iniciozinho da história de uma árvore chamada Buda é esse pinus e não sei se vocês vão perceber, mas bem no centro da árvore está um passarinho ali tem um jim, um pedaço de madeira morta estão vendo que o passarinho continua ali? esse pino se chama Buda, ele foi coletado entre a França e a Itália num vale, ele cresceu ali e exatamente onde está esse passarinho tem um jim, onde foi tirado um pedaço da madeira e feito o teste do carbono 14 e foi observado com isso que só aquele pedaço de madeira que tem ali tinha 800 anos então data-se essa planta de bem mais deixa eu fazer só uma uma chegar perto o que eu falo é desse pedaço dessa madeira aqui que tinha 800 anos imaginem vocês que exatamente por onde passou nessa região Napoleão Bonaparte então pensa-se que essa árvore viu Napoleão impressionante esse é Buda de Mauro Stenberg